é bem pessoal vamos de xrp agora meio-dia e 39 aqui na espanha no Brasil 8 e 39 da manhã a xrp parece que tá ensaiando aqui ó a perda da nuvem de shimoku no diário formou um quendo aqui com corpo real mais para fora aqui para dentro da nuvem ela fez um fundo ascendente em relação ao fundo de ontem no dia 24 do 11 bateu 1.00 hoje o fundo foi 1.02 agora tá 1.03 79 é possível que na esteira da dessa recuperação da btc xrp promova essa incursão de volta para nuvem de shimoku no diário já que no semanal a xrp tá bonita segue travadinha aqui exatamente na mediana do canal acho muito improvável que a xrp perca mediana do canal de keltner no semanal e a xrp tem transitado basicamente pela banda superior do canal de keltner respeitando aqui a base da nuvem de shimoku no semanal então acho muitíssimo improvável que ela perca a mediana do canal de keltner no semanal na projeção a nuvem de shimoku apesar de levemente avermelhada parece que tá ensaiando a criação de de uma nova nebulosidade esverdeada então eu tenho para mim que a btc se recuperando a xrp vai ficar leve para se livrar definitivamente da nuvem de shimoku de baixo para cima no semanal e voar em direção a esse topo aqui em 71 1.75 né 171 que é o nosso target para essa amplitude ondulacional de número 3 aqui no semanal 123 com as suas sub-ondas tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com shiba inu chover a quanto tá shiba inu caiu forte a shiba da agora tá 3898 caiu bastante já já vou analisar a gente vai indo a mana a sand e vou fazer médico e hoje também quem quiser sugerir mais alguma análise é só colocar as mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço